E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só uma notícia que pegou todos de surpresa hoje pela manhã Onde Bruno, da dupla Bruno e Marrone, diz que está muito difícil após ter fim da dupla noticiado com o Marrone e confusão nos bastidores Vejam só, uma das duplas mais famosas do universo sertanejo e que tem mais tradição na música é o Bruno e Marrone Os cantores, por sinal, se envolveram em uma série de polêmicas ao longo dos últimos anos e estão no centro dos holofotes em função da notícia que iam se separar A confusão aconteceu no ano passado, quando Bruno foi acusado de maltratar Marrone durante as lives da dupla Na ocasião, a atitude do primeira voz foi repudiada por milhares de seguidores por conta dos burburinhos Eles foram obrigados a se pronunciar e logo de cara negaram a situação O tempo passou e os cantores continuaram os trabalhos da dupla, porém, só aparecem juntos quando é algum tipo de compromisso profissional O grupo de amigos de Bruno, por exemplo, é totalmente diferente do de Marrone Tanto que nas redes sociais não existe interação entre os dois Em meio aos rumores, Bruno decidiu fazer uma série de publicações em seu Instagram E vem detonando o que pensa sobre diversos assuntos Nesse final de semana, por exemplo, o parceiro de Marrone acabou fazendo uma nova brincadeira E arrancou risada dos seus seguidores de plantão Ser amigo de gente rica é muito difícil, porque eles acham que você tem dinheiro igual a eles Disse Bruno em um dos postes Ele ainda fez questão de fazer uma piada com uma outra publicação E mandou a real em sua postagem Atrás de algum grande homem, há uma grande etiqueta GG Já tirado do armário, recentemente, Marrone decidiu aconselhar Gustavo Lima sobre o fim da relação E Bruno se meteu dizendo que o parceiro não tinha moral para falar do assunto E sugeriu que ele assumisse a verdadeira sexualidade Marrone, você não pode falar de casamento, porque você é um péssimo exemplo de casamento Disparou ele Você tem que casar logo com um travesti Disse o Bruno Visivelmente irritado com a brincadeira do companheiro Marrone sugeriu que ele se vestisse como uma mulher Cadê ele? Veste uma saia, então você é aí? Falou em resposta Gustavo Lima apenas riu de toda brincadeira entre os dois E deixou tudo como está Olha aí, galerinha Será mesmo que a dupla Bruno e Marrone vai acabar? Bom, notícias preliminares dizem que tudo está caminhando para que sim Aonde até Bruno humilhou Marrone em uma live Fazendo com que Marrone cantasse em primeira voz Nitidamente no vídeo é mostrado o Marrone cansado e com a voz quase que sem sair Mostrando muita dificuldade na cantoria Então, o que vocês acham que realmente está acontecendo com essa dupla? Será que aquele ditado, aonde a fumaça há fogo? Bom, deixe o seu comentário Eu vou ficando por aqui Eu sou o Washington Esboa Espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau pessoal Tchau Tchau